Livro da Vida, autor Jido Krishnamurti. A verdade é um estado de ser. Não há nenhum caminho que conduza à verdade. E não há duas verdades. A verdade não pertence nem ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Ela é atemporal e o homem que cria a verdade de Buda, de Shankara, de Cristo ou que se limita a repetir o que eu estou a dizer, não encontrará a verdade. Porque a repetição não é a verdade. A repetição é uma mentira. A verdade é um estado de ser que surge quando a mente que procura dividir, ser exclusiva, que só consegue pensar em termos de resultados, de realizações, chegou ao fim. Só então pode existir a verdade. A mente que está a se esforçar, a disciplinar-se com vistas, a alcançar um objetivo, não pode conhecer a verdade. Porque o objetivo é a sua própria projeção. Por mais nobre que possa ser, é uma forma de veneração de si mesmo. Um tal ser está a venerar-se a si mesmo e, como tal, não pode conhecer a verdade. A verdade só pode ser conhecida quando compreendemos a totalidade do processo da mente, ou seja, quando não existe luta. Livro da Vida Autor Jidho Krishnamurti Reflexão 3 de agosto